Olá meus amigos, estou aqui com o meu amigo Edivaldo, diretamente de Goiânia, do estande de Goiânia aqui na FNARC 2022, do qual teve a honra de nos presentear com seu belíssimo trabalho e sendo classificado como o primeiro colocado do Salão Religioso da FNARC 2022, Pernambuco. Fala aí Edivaldo, meu amigo. Muito obrigado aí, Mandecoque, a primeira vez que eu estou ganhando aí num prêmio aí do Religioso, né? Eu estou com uma peça lá, a Pietá Guarani, que foi sorteado. Muito obrigado ao nosso amigo aqui, Mandecoque de Tracunhaé, que não é de Tracunhaé não, é de São Paulo. Mas mesmo assim, nosso amigo aqui prestigiou. Sou de São Paulo, sou do Rio, sou de Brasília, sou de Minas, sou do Brasil. Mas estou aí em Tracunhaé, e vocês aí do meu canal do YouTube, mandem ver, divulguem, porque vale a pena aí. É isso aí Edivaldo, parabéns. Valeu.